Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Trocando a Roupa da Alma. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos elencando pontos negativos de lugares onde nós passamos. É importante que as pessoas saibam aquilo que tem de bom, mas também é importante que as pessoas saibam o que há de ruim em cada local, para quando você for lá, você já se livrar daquilo. Ou se for assim muito grave, você nem aparecer por lá, né? Então, hoje eu vou falar de Bandeirantes. Bandeirantes é uma pequena cidade no Paraná com potencial turístico espetacular, ainda desconhecido. Esse é o maior ponto negativo. Você vai ver já. Veja só. Você acredita que há um hotel abandonado? Dizem até que é mal-assombrado. Uma antiga estrutura de um termas. Já foi um termas muito chique com água termal ainda. Maravilhoso. Porém, está ali, perdido, abandonado. Olha que pena. Esse é um castelo. Nada de abandonado. Inclusive, é uma vinícola maravilhosa com vinhos especiais. E tem também um santuário belíssimo de São Miguel Arcanjo. Belo santuário da Igreja Católica. Um local espetacular de peregrinação. E uma gruta muito incrível também. O local tem um potencial espetacular. Próximo a Londrina. Ou seja, próximo a um grande centro paranaense. Cara, só falta investimento em estrutura turística e divulgação. Para que as pessoas conheçam e possam visitar essa pequena joia do interior do Paraná.